Vamos saber o que é notícia na nova Brasil FM, já que na tela, na verdade, Transamérica, vamos esperar um pouquinho pra trocar agora sim. Jéssica Cruz, Sérgio Cossino, bom dia. Bom dia, bom dia, meus amigos. Que barbaridade. Descebi que vocês ficaram mais felizes conosco, foi verdade? Eu pensei que vocês iam nos dispensar. Não, de jeito nenhum. Principalmente Aline. Que barbaridade, barbaridade, Lucas. É um homem bom, bom, bom. Ai, Gil Gomes, minha querida Aline Aragão, a moça de Graco Cardoso. Estou aqui animadíssimo com o planejamento operacional para a 39ª corrida. Vai ser fantástico, é o grande destaque daqui a pouquinho. Muita coisa acontecendo, o pessoal está se preparando. Tem uma moça, eu fui fazer minha fisioterapia. Agora eu vou dar uma de Leão Lobo, de Nelson Rubens. Eu vou juntar Nelson Rubens, Sônia Abrão. Você foi vista. Você foi vista, Jéssica Cruz, fazendo aquela massagem. Ela estava assim, com a massagem. Ai, que legal. É que amanhã eu vou participar da corrida Cidade de Aracaju. Que massagem boa foi aquela, Jéssica. E aí a gente faz liberação, se a gente estiver com alguma dor, alguma lesão. Ele libera também, Dagui? Você faz liberação? Ele libera também, de vez em quando. A gente vai falar sobre a corrida. E vamos falar também, Aline, para quem mora na região da Zona Oeste de Aracaju, para quem mora em São Cristóvão, o trânsito vai ficar bloqueado aqui no centro também. A gente vai falar sobre esse assunto. O pessoal tem que ficar ligado para não errar e não enfrentar transtornos. E hoje, no Dia Nacional da Chinelagem, vamos liberar. Eu vou liberar também. Eu vou dar uma liberada boa logo mais, que você não tem nem ideia. Meninos, um beijo para vocês. Lucas, dá uma liberada aí também. Libera, libera também, Aline. Vamos lá, solta a franga, gente. A chinelagem. Tchau, tchau. Sextou. Vamos para a chinelagem. Um abraço para vocês. Sérgio no clima do sextou. É, sexta-feira para o Sérgio é uma acamação.